Começando agora pra você o Informe 13. A cada 30 minutos o seu boletim na programação da Teresópolis TV. Um oferecimento de Piso Center Show, Terepão, Residencial Arvoredo e Gráfica Visual. Além de ampliar a validade da habilitação e dobrar o limite de pontuação de multas, o projeto de lei entregue pelo presidente Jair Bolsonaro à Câmara dos Deputados altera outros pontos da Carteira Nacional de Habilitação. O texto aumenta de 20 para 40 o limite de pontos na habilitação que o motorista pode ter em um período de um ano. O projeto prevê também a ampliação de 5 para 10 anos da validade da CNH, o que significa que depois desse período o condutor precisará passar por exames de aptidão física e mental. Para pessoas acima de 60 anos, a validade também será ampliada de 2 anos e meio para 5 anos. De acordo com o novo projeto, o condutor deverá manter acesos os faróis dos veículos por meio da utilização da luz baixa em rodovia de faixa simples no período noturno e durante o dia, em túneis e sob chuva, neblina ou cirração. Caso descumpra, o motorista não receberá multas, mas terá um acréscimo de pontos de infração. O texto inclui também a exigência nos veículos de cadeirinha adaptada ao peso e idade para crianças com até 7 anos e meio. O Brasil sofre uma epidemia de ansiedade. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o país tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo, 18 milhões de brasileiros. O tabu em relação ao uso de medicamentos, entretanto, ainda permanece. A partir de 1990, a fluoxetina, mais conhecida comercialmente como Prozac, tornou-se popular. Para um estudioso, isso muda totalmente o paradigma do tratamento da ansiedade. Em relação ao tempo de duração do tratamento, não há protocolos claros para a ansiedade, como existem, por exemplo, para a depressão. Foi aprovada por 55 votos a favor e 12 contra a medida provisória que autoriza um pente fino em benefícios do INSS. A medida precisava ser votada até essa segunda-feira para não perder a validade. Em troca da votação do texto, o governo negociou com oposição mudanças na reforma da Previdência. O governo concordou em mudar o texto da reforma durante a tramitação na Câmara dos Deputados e ampliar o paraso para que os trabalhadores rurais possam se adaptar às novas regras. A medida provisória foi aprovada na Câmara na semana passada. E o governo teve que mobilizar os senadores para conseguir votar a proposta no Senado. Tradicionalmente, não há sessões de votações nas segundas-feiras no Congresso. Essa foi mais uma edição do seu Informe 13. A cada 30 minutos, na programação da Terezópolis TV, um oferecimento de Piso Center Show, Terepão, Residencial Arvoreza e Gráfica Visual.